Bom, através de Luiz Gonzaga, eu fiquei muito conhecido no Brasil, e é o que eu repasso para o Brasil e o mundo inteiro. Com muita felicidade, estou aqui abraçando todos os Gonzagueanos, que estão sempre me procurando e mandando fazer meus trabalhos, os trabalhos deles. E eu entregando, e a mensagem que eu deixo para eles, para todos os Gonzagueanos do Brasil, do exterior e do mundo inteiro, é que eu se referir no meu trabalho atrás de um dia, se quiser, e um abraço para todos. O alô que o senhor deu lá para os Gonzagueanos, o senhor vai dizer, a cultura Gonzagueana nunca vai morrer igualmente a ele, porque o Gonzagão é eterno. O que eu posso dizer, estou muito grato pela minha profissão, e repassei para os meus filhos, essa profissão, eu quero que ela, muito amor, fica de pai para filho, de geração, de geração. Um abraço para a geração, que é para todos ficar naquela lembrança que existia alguém que era muito popular e rendeu para esse pessoal do Brasil e do mundo. Um abraço para todos.